E o MDB, que é o partido do ex-presidente Michel Temer, por meio de nota, lamentou a postura da justiça após a prisão decretada nessa quinta-feira. De acordo com o partido, a prisão aconteceu a revelia do andamento de inquérito em que foi demonstrado que não há irregularidade por parte de Temer e também do ex-ministro Moreira Franco, que também foi preso hoje, como nós já mostramos. A nota ainda diz que irá aguardar a justiça reestabelecer liberdades individuais, presunção de inocência e direito ao contraditório e à defesa.